Cara, não adianta, eu vou ter que parar de ficar marcando saída Ainda mais quando a gente tem parente nos locais Porque a gente chega tão bom, a gente conversa, come, se diverte E aí a gente planeja sair e acaba enrolando um pouco Mas não tem problema, nós temos os nossos compromissos Mas também a gente tá com o nosso tempo na vontade de Deus Ó, organizar as coisas aqui, tá essa bagunça A Bruna vai dar aquele grau Bruna, dá um oi E eu vou aproveitar o baldezinho da Letícia aqui Pra dar um grau nessa placa solar Olha a cor Esse todo vai ficar pro outro dia Porque assim, apesar de ser na rua Eu me sinto muito bem lavar, assim, direto Então vamos dar aquele grauzinho na placa solar Se eu te perdoo porque você tá estressada Eu tava estressada só naquele dia Você tava estressada só naquele dia? Uhum Eu não filmei pra vocês, mas essa mocinha aqui, ó Deu pitir na avenida Chorou e tudo E aí galera, vocês acham que eu perdoo ela ou não? Comenta aí embaixo Perdoa ou não? Bom Deixa eu cuidar do meu serviço aqui Se encontrar por aí Se tiver uma película A gente cobra apenas 5 reais Para fazer pra você A Bruna retira com todo carinho e amor E em breve mostaremos como aplicar Limpe bem sem álcool Porque nós não temos álcool Então vai na tora Deixa eu ver se também ficou dessa vez E que não passou álcool Olha aqui, ó A gente tá precisando informar pra galera Que nós não passamos de 90 por hora Na verdade nós vamos botar 80 Não, vamos pro 90 80 90 é um embalo muito louco E outro 80 os caras não ficam te dando pressão Mô, isso é 90 Isso aqui é só um exemplo Aí ó, se for aqui O azul pega O preto pega no azul Agora se for no vidro Aí tem que ser branca a letra Não, então pode ser aqui E corta essa filha Se rastrear Deixa assim Uma velocidade máxima Mô, acho que 90 é bom 15 pontos não 90 não Porque eu tava essa porrada de 90 E tava dando 60 Por quê? Tá bom, tá bom Vê se para de me arrachar na estrada Viu vocês aí Pelo amor de Deus A comida não anda muito não, galera Olha aí, ó Isso aí é esgoelando Gente, valeu Muito obrigada, gente Falou Agora partiu Caldas Novas E a galerinha aqui, ó É uma preguiça não É, mãe Partiu Nós não planejamos nada Nada, nada, nada E do nada A gente passa em frente Ao Jardim Botânico De Goiânia, mano Olha só Rolando até uma matéria ali Nossa, mano Que lindo Que legal, velho Espécie de Arquibancada Espécie de arquibancada Para um espetáculo Não sei Ou Parei no posto aqui Só por causa das placas do posto Dizendo que era o melhor combustível A comida mais barata O pão de queijo Mais quente Lugar para dormir Banho Banho quente Rapaz Está faltando Acho que uns 60 km Para Caldas Novas Está anoitecendo Não gosto de dirigir de noite Mas a estrada está muito boa Estou achando que eu vou arriscar Parei aqui para Dar uma esfriadinha no motor Dei uma forçada ali Vou aproveitar Para pôr um pouquinho de óleo Vitor aqui Veio aqui na conveniência Comprou chocolate Pediu para a moça Cobrar 2 reais a mais E dar 2 reais para ele Para quê? Se vocês descobrirem para quê Vocês descobrirem Por que que ele quer 2 reais Você sabe jogar? Não é por causa que eu sei Eu não sei É porque o meu filho pequeno O Pichucho Ele deixou a bolinha dele Lá em Goiânia E ele está precisando De um brinquedo Ah não É bolinha do Dobby Ah é o Wobbly Então vai Estou achando que eu vou tentar pegar Aquele oreú do Kulau Aquele cachorro verde lá Está vendo? Por que você não pega isso aqui Vai que é tipo Homem-Aranha? Não Mas ela afinda Aqui assim Ela afinda Aí ela vem fechar aqui em cima Entendi Não vai para cima Então vai ser qual? Esse aqui O verde Ah entendi E eu acho que esse verde Vai rolar não? Porque o verde Desculpa O verde Ele está com as orelhas para cima Então acho que ainda Aquele ali Aquele amarelo Que verde que você está vendo? Verde ali Ah entendi Estou vendo agora A da orelha dele Olha esse aqui Esse amarelo É porque esse golfinho Não sei se vai pegar Ele vai deixar para apertar em cima Então vai Oxi É meu dinheiro não? É meu dinheiro sujo? Não vai mais Não vai não né? Esse é esse Acho que eu vou nesse aqui Ah É Vai até caber Nem conseguiu Caiu Puxa Por pouco Vê Nossa senhora Chegamos Caldas novas Eu quase arregacei o dedo Nessa caceta Aqui ó Bebezinho Tá cansada? Que boa né? Curtindo o rockzinho Rocknejo Rocknejo Para Depois de uma pesquisada Que fosse O que foi? O que eu achava lá dentro? Agora ficou bom que você prendeu a chave lá dentro E trancou todas as portas É isso mesmo Tá lá? Não tá lá Deve ter deixado no banco Pega o celular Deixa eu ver se eu vejo ela aqui fora Segura aqui Puxa O carro tá trancado E eu acho que o Jamie deixou A chave lá dentro Tá Tá ali dentro Bem aqui ó Onde o Dobby tá E agora? Agora eu preciso arrumar um gancho Pra ver se pega Aqui por cima O vidro tá aberto? Ou aqui Ou pra soltar aqui ó Bora ali Vamos ali Não, não adianta fazer compra não Tem que resolver isso logo Não, mas a gente arruma um Isso aí é arrumante Algumas coisas Entendeu? É isso Agora ficou bom Onde os cachorros Tá lá dentro Como é que tem banheiro aqui Pra não dormir Eu não vou acordar de dormir aqui Oito horas da noite Véi Caralho Como é que eu vou abrir essa porta Tem outra forma De tentar fazer os cachorros Abrir essa porta Eu vou atiçar os cachorros Eles vão ficar pulando Em cima do sofazinho Ali do banco da frente Que é onde tá a chave Ela pode destravar No alarme Bora ver Mamãe Mamãezinha Vem aqui Pulha Pulha a Dabi Aqui Dabi Dabi Aqui mamãe Vem Dabi aqui ó Não filho Aqui ó Dabi Dabi vem Conseguiu Deixa eu ver a cara Conseguiu mãe Conseguiu mãe Não pulha não Pulha Conseguiu galera Minha mãe conseguiu Minha mãe Aqui onde a chave pra avó Agora guarda essa chave Vem vamos comprar um desse Por favor Que vai te ver um desse Você já teve cinco Eu já comprei pra você Mas eu gosto disso com leitinho Oh meu Deus Tem que comprar um bebê Um bebê Vou comprar Vou comprar Comeu o nosso Burger King de pobre Finalizamos a noite Em um posto de combustível Aqui em Caldas Novas Purão né Deixa eu ver aqui Deu tudo certo A gente já jantou E vamos dormir Que amanhã o dia promete Lembra de curtir Compartilhar Qualquer coisa Tamo aí Dá o like Tamo junto